Fala aí galera, beleza? Niltinho, BR aqui Com mais um vídeo de GTA V Online Tô aqui com a personagem Tempestade, Ourolo Tema X-Men Vamos comprar aí ó Vamos comprar aí a Oficina de Turner Que tá na promoção dessa semana Vamos lá galera Entrar aqui no celular E vamos a compra Oficina de Turner Essa aqui que eu vou comprar É a mais barata Que beleza Nossa, a pintura tá muito cara Não vou escolher essa pintura no momento não Se bem que tá com desconto Só a oficina que tá com desconto Tempestade gosta de Brown Emblema Emblema Funcionários não Dormitório sim Elevador de carro extra sim Vamos nessa 2.179.000 Comprar a oficina de Turner Essa é a oficina de Turner Vamos ligando aqui Vai ter uma catcine galera Eu não vou Fazer a preparação dela agora Nesse vídeo não Tá? É... Vai ficar muito longo Eu tenho que pegar o carro da 60 Na delegacia e tal Essa coisa toda Vai ter uma catcine grande aqui agora Já tem vídeo no canal Com isso aí Só mostrei pra vocês O que eu comprei E depois vou mostrar aqui Fazendo já É... Depois das preparações Tá bom? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Galera Valeu, valeu, valeu Aproveitei a promoção semanal Isso aqui é personagem secundário Abraço Valeu galera Se inscreva no canal Para mais vídeos aí Tá bom? Deixa o like pra gente aí E o YouTube Recomendar nossos vídeos aí Na plataforma Abraço Tchau, tchau Muito obrigado Os meus moderadores Pelo apoio Aos inscritos Tamo junto